Vamos abrir as nossas Bíblias num texto muito conhecido, muito conhecido. Êxodo capítulo 20, nós vamos ler três versículos. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 12. É fácil até para decorar. Êxodo 20, versículo 1, versículo 2 e versículo 12. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2 e depois todos nós leremos o versículo 12. Êxodo capítulo 20, versículos 1, 2 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Todos. Deus, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Queridos, agora eu gostaria de fazer um exercício para nós começarmos. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado, porque eu imagino que todos aqui são filhos, né? De alguém você é filho, né? Você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado e você vai repetir o versículo 12. Mas preste atenção, sem apatia, sem apatia, nós estamos falando a palavra do Senhor. É uma ordem que está sendo dada. Você vai olhar para a pessoa ao seu lado. Pode ser qualquer um, porque todo mundo é filho mesmo. E você vai repetir. Vamos lá? Repitam aí. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, tu sabes, ó Pai, que eu olho o Senhor para os teus filhos e eu sou o pior deles, ó Pai. Qualquer um podia estar aqui, ó Pai, nessa tarde, para expor esse texto, ó Deus, que é tão caro das escrituras. Mas, por alguma razão, tu escolheste a mim, ó Deus, para expor o pior dos filhos, ó Pai. Pai, mas o que eu quero nessa tarde não é exaltar a mim como filho, mas eu quero exaltar o teu filho, ó Pai. Eu quero, ó Pai, te pedir humildemente que o Senhor exalte o teu glorioso filho nessa tarde. E que essa tarde seja uma tarde de cura, Senhor, uma tarde, ó Deus, de restauração, uma tarde de bálsamo da tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Uma lei para os livres. Uma lei para os livres. Queridos, o decálogo é um código de conduta moral, espiritual impressionante. Em toda a história não há código que se assemelhe a ele. Ele é simples, ele é fácil de decorar, são apenas dez versículos, dez versos. Ele também é bastante estável, justamente por causa da sua simplicidade, da sua amplitude. Ele é atemporal. Em qualquer tempo, em qualquer cultura, o decálogo traz grande estabilidade para a sociedade que o observa. É impressionante como esses pequenos versos, poucos versos, eles conseguiram fazer com que Israel progredisse muito quando observavam esse texto, quando observavam o decálogo. Mas algo impressiona ainda mais nesse texto. Esse texto foi dado em uma circunstância absolutamente aterradora. A Bíblia conta que o povo jazia escravo no Egito durante 400 anos. E depois desses 400 anos, eles estão no monte, no pé do monte Sinai. E lá Moisés sobe, sobe para ter um encontro com Deus. Mas não era um encontro simples, porque o Deus, o Criador de toda a terra, ia descer sobre aquele monte. E algumas orientações foram dadas, eles mandaram fazer um perímetro, porque qualquer um que passasse esse perímetro, tamanha a santidade de Deus, que pisaria aquele monte, iria morrer. E Moisés sobe, e uma nuvem escura encobre aquele monte, para que o povo não visse a glória de Deus. Moisés, quando desce, desce daquele monte, ele carrega as tábuas, as tábuas da lei. E a Bíblia diz, o escritor de Hebreus nos diz, nos conta o testemunho de Moisés, dizendo que ele se sentia aterrado, ele se sentia atemorizado, porque ele tinha estado diante de Deus. Um Deus santo provoca isso. Aqui mesmo, nesse capítulo, lá no versículo 19, o povo, depois de ver um espetáculo tão terrível, eles dizem para Moisés, fala tu a nós. Nós não podemos suportar que Deus fale conosco. Fala o Senhor, tamanha a santidade. Às vezes, a gente levianamente, até a gente canta, quero ver Deus, mas esse povo se sentia aterrado e atemorizado, porque um espetáculo terrível tinha acontecido. E esse Moisés, o único profeta que viu Deus face a face, desceu do monte como encurvado, com peso de glória, carregando essa lei, esses dez mandamentos. É impressionante, queridos, esse espetáculo. Lá, em Êxodo 31, a Bíblia nos diz que a escrita desses dez versos foram feitas com a própria mão de Deus. Você se lembra de Isaías? Isaías diz que Deus mede os céus a palmos. E foi esses mesmos palmos, foi essas mesmas mãos que entregaram esses dez mandamentos. O que confere toda a gloriosa força desse texto não é simplesmente a sua temporalidade, não é simplesmente ele ser estável, não é simplesmente a sua capacidade de se adaptar a qualquer cultura, mas é o seu autor. E nessa tarde, eu gostaria de expor apenas um verso, eu precisaria de dez noites para expor os outros dez, mas eu quero expor apenas o verso 12. E esse verso vai nos mostrar com bastante clareza a honra que precede a bênção. A honra que precede a bênção. A primeira lição que nós tiramos desse texto é que a honra que precede a bênção é uma ordem. É uma ordem, é óbvio que é uma ordem. Mas essa ordem, queridos, não é dada por qualquer um. Essa ordem é dada pelo Senhor. E isso é que confere força a essa ordem. Você sabe, no serviço militar que eu tanto admiro, quanto maior a patente, maior é a força da ordem. Um soldado, ele não pode desobedecer nem a ordem de um cabo, mas se ele desobedecer a ordem de um capitão, de um coronel, a coisa é grave. E a primeira lição que nós aprendemos é que a honra que precede a bênção é uma ordem. E essa ordem, ela foi dada pelo próprio Deus. Observe o versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras. O Criador se manifestou verbalmente, falou com Moisés e escreveu um texto. E esse texto deveria ser observado. Aquele que criou tudo, aquele que tinha criado o próprio Monte Sinai, ele entrega aquele texto para que aquele povo observe. Essa é uma ordem poderosa, por causa do seu autor. Mas aqui, no verso 2, há algo impressionante. Às vezes nós fazemos uma confusão e lemos as escrituras com uma leitura moral. Mas observe o versículo 2, o objetivo dessa ordem. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aquele povo havia sido escravo. Eles habitaram durante 400 anos nas senzalas do Egito. Eles gozavam de algum tipo de liberdade. Eles habitavam naquela terra que era uma terra que não era deles. Eles habitavam naquela terra e eles estavam debaixo dos verdugos do Egito. Eles estavam debaixo de grande escravidão. E aquele Deus tirou-os de lá com mão forte. E agora, ao pé do monte, ele está dando uma lei, ele está dando uma ordem. E talvez você me pergunte, mas não é contraditório? Não é contraditório você tirar alguém da escravidão e lhes dar uma lei? Seria contraditório se não fosse a lei do Senhor. Porque o versículo 2 nos dá uma informação importante sobre o decálogo. Essa é uma lei para os livres. Preste atenção, eles já não eram mais escravos. Eles já estavam livres do Egito. E agora Deus lhes dá uma lei para liberdade. Talvez você tenha problemas em obedecer os 10 mandamentos. Talvez para você seja demasiado difícil. Sabe por quê? Porque talvez você continue sendo escravo no Egito. Talvez o grande problema que você observe fique fazendo esse jogo de observância da graça, observância da lei. Muitos livros são escritos. A gente fica com dúvidas a respeito disso. Mas talvez tudo isso seja um estratagema seu, seja uma desculpa sua para que você não obedeça a lei do Senhor. Porque aquele que é livre, aquele que foi libertado, tal qual esse povo, aquele que está rumando para uma terra que manda leite e mel, ele observa todas essas coisas e ele vê deleite nisso. Ele enxerga deleite na ordem do Senhor. Porque a ordem do Senhor é uma ordem para liberdade. Ela não é para prisão. Ela não é para nos aprisionar. Ela é uma honra para liberdade. É impressionante, queridos, que também esse mandamento de honrar pai e mãe, ele sempre foi um termômetro da espiritualidade de Israel. Sempre foi. E também um termômetro da espiritualidade em todas as nações. Paulo, quando orienta Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, e também lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 30, ele demonstra claramente que um dos pecados mais absurdos que há é a desobediência aos pais, é a desonra aos pais. Uma nação vai de mal a pior quando os filhos desobedecem aos pais, quando os filhos desonram os pais. Queridos, a gente fica impactado quando a gente observa essas notícias a respeito dessas corrupções que o nosso país enfrenta. Quando a gente vê aquela montanha de dinheiro num apartamento. Mas sabe o que é, queridos, que devia nos impactar grandemente e não nos impacta? É quando a gente observa crianças bem pequenininhas, bem pequenininhas, às vezes de colo, batendo na cara dos pais. Desonrando os pais. E você sabe o que é impressionante? Há pais levianos que ficam rindo dos seus filhos batendo na sua cara. E há crentes do lado, rindo também, dos filhos batendo na cara dos pais. Desde pequeno, eles começam a desonrar os pais. E o que você acha que acontece com uma sociedade como essa? Acaba dando no Gendel Vieira Lima. O grande problema da nossa nação, queridos, não está lá no fim, nesses que são formados, está no começo. Porque as pessoas não observam esse mandamento. Elas não honram os pais. Elas não honram os pais quando são pequenos e elas não honram os pais também quando são adultos. E eu vou mostrar para você que a plenitude da observância desse mandamento se dá quando nós somos adultos. E não apenas quando nós somos pequenos. Porque talvez você esteja aqui e talvez até você não tenha deixado seu filho descer. Porque o pastor avisou, né, que a gente ia falar. E você falou assim, meu filho precisa ouvir isso. Mas, queridos, você precisa ouvir isso. Mais na frente nós vamos observar que a plenitude da observância desse mandamento só se dá na vida adulta. Queridos, é interessante que Davi, Davi que foi escolhido rei de Israel, foi escolhido rei de Israel lá na casa do seu pai, na casa de Jessé. Depois tem que passar todos os irmãos, veio a raspinha do tacho Davi e Davi foi ungido rei. Mas é interessante a cena seguinte. Na cena seguinte, o pai ordena que Davi leve uma marmita para os seus irmãos. Ora, o rei, o rei de Israel agora vai entregar a marmita para os irmãos? O rei de Israel, que acabaram de ser ungidos pelo grande Samuel, agora vai entregar a marmita. Depois, o próprio rei Saul o convoca para que ele toque arpa para ele. O rei de Israel se submeteu a ir tocar para o rei, o rei Nico, o rei Saul, que havia já decaído da graça de Deus. Ele se submete a entregar marmita para os seus irmãos lá no fronte da batalha. Sabe por quê? Porque essa é uma ordem, é uma ordem do Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Talvez, nessa noite, você tenha acabado de ser aprovado num grande concurso. E seu salário agora talvez seja três vezes do seu pai. Lembre-se de Davi, que virou o rei de Israel e ainda assim honrou seu pai. Honrou seu pai nas tarefas mais rotineiras e nas tarefas mais ordinárias. Em primeiro lugar, a honra que precede a bênção é uma ordem. Mas, em segundo lugar, queridos, a honra que precede a bênção é pesada. A honra que precede a bênção é pesada. Vamos ler todos nós o versículo 12. Vamos lá? É interessante, queridos. É incrível que a palavra que o Senhor Deus escolhe aqui é cavedes. Essa palavra honra é cavedes, que é a mesma palavra para glória. Glória. O Senhor escolhe uma palavra cheia de significado. Ele escolhe a mesma palavra que descreve a sua glória, cavedes. Ele escolhe para esse mandamento, o mandamento do versículo 12. Honra teu pai. Honra. É uma palavra que significa que pesa aquilo que é pesado. É por isso que a honra que precede a bênção é pesada. Queridos, e a segunda... Um segundo motivo interessante, queridos, é que esse mandamento inaugura a segunda tábua da lei. Aqui, permitam-me fazer um parêntese. Queridos, a Bíblia diz que duas tábuas foram entregues para Moisés. Existem duas interpretações para isso. A primeira interpretação é a mais óbvia que, de fato, duas tábuas foram entregues para Moisés. Mas a segunda interpretação é que, na realidade, era como se fosse um contrato. Um contrato no qual Deus tivesse uma cópia e Moisés tivesse outra. É exatamente como acontece hoje. Hoje, quando a gente faz um contrato, a gente fica cada um com uma cópia. Mas, independentemente da interpretação, é interessante que a segunda tábua da lei é inaugurada com esse versículo. A primeira tábua da lei nos ensina como nós devemos amar a Deus. E a segunda tábua da lei nos ensina como nós devemos amar a quem? O próximo. É interessante, queridos, porque nós começamos a amar os próximos honrando a quem? Aos nossos pais. É assim que nós começamos a honrar o nosso próximo. É assim que nós começamos a aprender a amar a nossa esposa. É assim que nós começamos a aprender a amar aqueles que estão acima de nós. Porque o Catecismo Menor de Westminster, a Confissão de Heideberg, todos esses textos preciosos, eles dizem que esse mandamento, ele tem amplitude sobre todos aqueles que Deus colocou sobre nós. Mas, hoje, eu quero ficar apenas aqui com os pais. É impressionante, queridos, que a segunda tábua da lei que nos ensina a amar a Deus, que a segunda tábua da lei que nos ensina a amar os próximos, é inaugurada com o amor que nós devemos aos nossos pais, a honra que nós devemos aos nossos pais. Talvez, hoje, você enfrente problemas no seu casamento, porque você não aprendeu a honrar seu pai. Talvez, hoje, você tenha dificuldade de submeter ao seu chefe, porque você não aprendeu a honrar seus pais. Talvez, queridos, todos os problemas de relacionamento que nós temos, eles se dão porque nós não aprendemos a honrar os nossos pais. E preste atenção, irmãos, preste atenção. Essa honra que nós devemos aos nossos pais não são fruto de merecimento dos nossos pais. Porque quem mandou que nós honrássemos os nossos pais não colocou como condição que os nossos pais merecessem honrar. A honra é devida. Você é filho? Você deve honrar os seus pais. Essa honra que precede a bênção pesada, ela inaugura, então, a grande estabilidade pela qual o povo de Deus foi marcado nas suas relações. Todas as vezes que as outras nações olhavam, elas olhavam aquela característica do judeu se chamando de irmão, do judeu tendo um grande relacionamento. Tudo isso por causa da observância desse mandamento. A honra que precede a bênção é pesada. Queridos, é interessante que não existe desculpa para que nós abandonemos ou para que nós não observemos esse mandamento. Nem motivos religiosos. porque talvez você esteja se perguntando, não, tudo bem, Daniel, aí eu aceito, porque, enfim, é a família da aliança, é a família da fé, mas meu pai não é crente. Meu pai não é crente. Meu pai, ele não conhece a Deus. É curioso que Jesus diz que nem motivos religiosos são para isso. Lá em Marcos, no capítulo 7, aí a gente não vai ler não, mas depois você pode ler Marcos, capítulo 7, do versículo 10 a 13. Jesus confronta seus maiores inimigos. Jesus confronta os fariseus. E lá nesse confronto é interessante que os fariseus tinham arranjado um estratagema interessante. Naquele tempo, existia um certo sacrifício chamado Corban. O que era o Corban? Eu separava alguma coisa para o uso exclusivo de Deus. Separava aquilo e isso eu chamava de Corban. E era interessante que, por exemplo, se alguém estivesse me devendo dinheiro, se o Luciano estivesse me devendo dinheiro e não quisesse me pagar, estivesse demorando a me pagar, sabe o que eu poderia fazer? Eu chegava para o Luciano e dizia assim, Luciano, aquele dinheiro que você está me devendo, eu resolvi fazer dele, Corban. E aí o que acontecia imediatamente com o Luciano? Ele não estava devendo mais a mim, ele estava devendo a quem? A Deus. Aí, rapidamente, o Luciano ia e me pagava. Mas é interessante que, quando Jesus ilustra esse pecado que os fariseus estão fazendo, ele ilustra com os pais deles. Os fariseus olhavam para os seus pais e, às vezes, seus pais tinham necessidade, porque, na época, não existia aposentadoria, os pais velhos sem poder trabalhar. Talvez chegassem para o fariseu, o fariseu bastante santo, aquele crente do início da carreira, e chegasse para ele e dissesse, meu filho, eu estou passando uma necessidade enorme. E ele disse a esse papai, todo o meu dinheiro é Corban. Queridos, talvez você seja como um fariseu. Talvez você usa a desculpa religiosa de só você ter sido alcançado pela graça de Deus para desonrar o seu pai. E, talvez, você até ache que isso é fidelidade ao Senhor, quando, na verdade, você está sendo um discípulo de fariseu. Esse mandamento é plenamente alcançado, plenamente alcançado, quando nós somos adultos, porque ele envolve, sim, envolve, sim, o sustento dos pais. envolve. Talvez, por causa de algo que aconteceu na vida dos seus pais, hoje eles não tenham como se sustentar. E a responsabilidade sua, meu irmão, mantê-los. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Queridos, gostaria de ilustrar isso com uma história do nosso cancioneiro popular. No nosso curso de pregação, a Mariana usou... Como é que é o nome? Shakespeare, para fazer uma ilustração. Mas eu, como não sou a Mariana, vou usar o Luiz Gonzaga aqui. Queridos, é interessante. Luiz Gonzaga tinha se tornado um cantor muito popular, muito popular, extraordinariamente popular. Mais popular do que o Roberto Carlos. E, numa certa altura da vida, já desiludido e já cansado, ele volta para a casa do pai. Não sei quantos aqui assistiram o filme Gonzaga de pai para filho, mas é bonito esse filme. E, lá chegando, na casa do pai, o pai ainda mora numa casa ainda feita de bambu. Uma casa feia, pobre. A mãe dele magra, 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 magra. Tudo uma pobreza danada. Mas, quando o filho chega, eles resolvem fazer uma festa. Resolvem fazer uma festa com nada, porque eles não têm nada. Mas começa a acontecer um churrasco ali naquela região, e todo mundo começa a ficar contente, e eles começam a dançar. Forró, é óbvio. Forró, eles começam a dançar. E o pai do Luiz Gonzaga era um grande sanfoneiro. Januário era o nome dele. Januário era um grande sanfoneiro. E ele tirou a sua sanfona pequenininha para tocar. E aí veio o Luiz Gonzaga e tirou o seu instrumento, que só de baixo tinha 120. Do pai dele tinha oito. Tinha oito. E eles começam a tocar. E o Luiz Gonzaga diz que ele começa a querer mangar do pai dele. Começa a querer gozar do pai dele por causa do seu instrumento. E o pai dele ali tocando com bastante vigor, e o Luiz Gonzaga com aquele grande instrumento tocando. E as pessoas perceberam isso. E, em certa altura, o povo vira para o Luiz Gonzaga e fala bem assim. Luiz Gonzaga, de Taboca a Rancharia, de Salgueira a Bodocó, Januário é o maior. E, olhando toda aquela situação, o Veijacó olha para o Luiz Gonzaga e diz, Luiz, respeita Januário, Luiz. Respeita Januário. Você pode ser muito grande lá na cidade, mas, aqui, Januário é o maior. Queridos irmãos, a honra que precede a bênção é pesada. E nós precisamos, assim como nos orientou o Veijacó da história, honrar os nossos pais, ainda que eles não sejam grandes sanfoneiros como nós nos tornamos. Você é o que você é, em grande parte, por causa dos seus pais. Honre seu pai, honre a sua mãe para que você vá bem. Porque a honra que precede a bênção é pesada. Mas o texto continua, queridos. O texto continua. A honra que precede a bênção é uma ordem. A honra que precede a bênção é pesada. Mas a honra que precede a bênção é recompensada. A honra que precede a bênção é recompensada. Vamos ler de novo o versículo 12, para a gente decorar bem. Leiam aí. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, e os teus dias na terra, e os teus dias na terra. É interessante, queridos. Paulo diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa. E é uma promessa maravilhosa, maravilhosa. Lembrem-se, eles tinham acabado de sair da escravidão. Eles não tinham onde ficar. Eles ainda estavam andando. Eles não tinham sustento. Eles não tinham nada. E Deus lhes dá uma ordem. Mas essa ordem tinha uma recompensa. E essa recompensa é que Deus ia lhes dar uma terra. Ele ia dar a terra que o Senhor te dá. Mas ele ia dar duas coisas. Primeiro, que a estada nessa terra seria longa. Seria longeva. Aquele povo, aquela nação que foi escravo durante 400 anos estava recebendo uma promessa. Olha, honrem os pais de vocês. Porque a terra que eu vou dar para vocês é uma terra que vocês vão habitar por um longo tempo. Um longo tempo. E essa mesma terra, nós sabemos, era uma terra que traria para eles grande sustento. Esse povo seria extraordinariamente sustentado. Eles teriam uma grande prosperidade. Pronto, falei na igreja presteriana. Prosperidade. Eles teriam uma grande prosperidade. Eles seriam longevos e prósperos. Mas tudo isso dependia do quê? Da observância, da honra dos pais. Observe. Observe que o Senhor Deus dá um mandamento. Mas esse mandamento, esse mandamento que trouxe grande estabilidade, ele estava atrelado a uma extraordinária promessa. Esse povo seria longevo e próspero naquela terra que o Senhor lhes daria, que o Senhor, teu Deus, lhe dá. É incrível, queridos, é incrível que esse povo sai da escravidão e agora bastava que eles observassem isso. E eles teriam uma terra deles e uma terra próspera por longo período. A honra que precede a bênção é uma honra recompensada. Queridos irmãos, é impressionante que a gente tem um certo, assim, depois de tanta deturpação que a gente observa a respeito das promessas, que muitas vezes não são bíblicas, a gente tem dificuldade para lidar com as promessas. Talvez você esteja pensando, não, vou honrar meu pai aí, vou honrar meu pai, porque eu vou honrar meu pai, não preciso de nada em troca. Ora, Deus está dando essa ordem. Deus é que está fazendo essa promessa. Pense sobre isso. Sabe qual é a melhor maneira de você se preparar para o vestibular? Honrando seu pai. Sabe por quê? Observem essa aplicação, queridos. Honrar pai e mãe diz respeito a nós guardarmos o bom nome dos nossos pais também. Então, talvez, lá na escola, você não esteja tirando boas notas. Talvez você esteja não se comportando muito bem. Sabe o que você está fazendo? Você está desonrando seus pais. E qual é a recompensa que você recebe? Muitas notas baixas. Talvez você não tenha aprendido a honrar seus pais e, no seu próprio trabalho, você não consegue lidar com o seu chefe. Talvez você não consiga lidar com a sua esposa. esse mandamento é de observância tão importante, queridos, porque ele irradia para tudo. E há uma promessa atrelada a ele. Em nenhum dos outros mandamentos há promessas, mas nesse mandamento há uma promessa. Vocês lembram-se de José? José foi vendido pelo seu irmão, pelos seus irmãos. E depois de muitas desventuras, desventuras em série, José acaba sendo o segundo do Egito. Ele só estava abaixo de faraó. E lá, quando ele já é o segundo do Egito, os irmãos dele, que estavam passando grande fome, encontram com José. Vão lá ter com José. José arruma uma estratégia, cria um plano para que o pai dele viesse ter com ele. E quando ele vê o pai dele, quando ele encontra com o pai dele, ele se atira no pescoço do velho. O velho, já cansado, com o balido da viagem, recebe um abraço do segundo do Egito. E o que José faz em seguida é pegar o seu pai e levar até o faraó. E lá ele fala bem do seu pai e dos seus irmãos para o faraó. E o faraó diz para José, José, todo o Egito é teu. Entrega uma terra para que eles habitem. E sabe qual foi a recompensa que eles receberam? Ao invés da fome que eles estavam experimentando, esse povo, o povo da aliança, conseguiu viver. Conseguiu sobreviver. Foi uma grande recompensa de Deus. Se José não quisesse dar honra para o seu pai, ele tinha esse direito, porque ele era o segundo do Egito. Segundo as regras que nós encontramos no mundo, segundo a regra que nós encontramos nos escravos, naqueles que não vivem, para a glória de Deus, José poderia muito bem rejeitar seu pai e seus irmãos. Poderia até mandar matar seus pais e seus irmãos. Mas se ele tivesse feito isso, se ele tivesse sucumbido a essas relações doentes, nos quais filhos não falam com seus pais, nas quais pais não falam com seus filhos, o povo da aliança tinha morrido de fome. A recompensa foi tremenda. Deus entregou uma terra para que aquele povo habitasse, aquele povo cultivou e se multiplicou grandemente. E nós somos herdeiros desse povo. Nós somos herdeiros desse povo, dessa recompensa maravilhosa. Portanto, queridos, a honra que precede a bênção é uma honra recompensada. Mas o texto continua, queridos. O texto continua. Vamos ler novamente? Vamos ler novamente? Versículo 12. Leiam novamente. Queridos, há algo tenebroso nos Dez Mandamentos. Eu não posso esconder isso. Há algo que causa um aperto no nosso coração. Porque, prestem atenção, queridos, os Dez Mandamentos servem para nós. O pastor gosta de usar a metáfora do espelho. Nós olhamos como nós estamos, mas eu vou usar uma outra metáfora. Eu vou usar a metáfora do gabarito. E eu vou usar a metáfora do gabarito do CESP, que é pior ainda. Não sei se vocês sabem, mas no CESP, quando você faz uma prova de concurso ou de vestibular, se você erra uma questão, ela anula uma que você acertou. Mas você sabe qual é a regra dos Dez Mandamentos? Se você erra uma, ela anula todas que você acertou. É isso que nos diz Tiago, capítulo 2. Os Dez Mandamentos servem para nós olharmos quem nós somos, mas nós olhamos isso como um gabarito. E se você não observa um desses Dez Mandamentos, você está de todo reprovado. Você pode não ser adúltero, mas se você não honra seu pai e sua mãe, você também está reprovado no adultério. porque uma errada anula todas as sete. Você achava que o paz era difícil. É por isso, queridos, que a honra que precede a prosperidade é humilhante. Porque, em primeiro lugar, ela nos reprova. Mas, em segundo lugar, queridos, a recompensa que existe para a observância desse mandamento, ela também nos reprova. Porque é uma recompensa enorme e, ainda assim, nós não observamos. A recompensa de receber longevidade, a recompensa de recebermos prosperidade nessa terra, não é capaz de fazer com que nós observemos a honra que nossos pais merecem receber. Você já parou para pensar nisso? Que a promessa é enorme. O que você vai receber é enorme, mas, ainda assim, você não observa. Você não honra seus pais. Você não dá a eles o valor que eles merecem. Não o que eles merecem, mas o valor que Deus os conferiu. Você não entrega a eles aquilo que eles devem receber. Queridos irmãos, os dez mandamentos nos mostram claramente como nós somos reprováveis diante de Deus. Todos nós. Nenhum sequer. Não há justo nenhum sequer. Porque todos são reprovados, ainda que recebam uma grande promessa da parte de Deus. A promessa de uma grande longevidade, a promessa de uma grande prosperidade. Basta que você honre. Honre seu pai. É humilhante, queridos, porque os nossos pais, eles nos amam. Eles são o primeiro contato de amor. Eu posso aqui, queridos, testemunhar com todos os defeitos que eles têm que eu nunca, 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 nunca me senti nem um pouquinho desprezado pelos meus pais. Eu sempre me senti absolutamente amado. desde novo, e eu acredito que a maioria de vocês, mas ainda assim, vocês são capazes de mentir para os pais de vocês. Vocês são capazes de não visitá-los. Vocês são capazes de não ouvi-los. Quando vocês se encontram com eles, é possível que você tenha mais atenção com o WhatsApp do que com seus pais. Talvez o fato de você ter ficado rico, poderoso, de ter ficado independente, faça com que você despreze seu pai. Talvez intelectualmente você seja superior ao seu pai, e assim você o desonra todo dia. ainda que Deus prometa coisas maravilhosas, você continua desonrando todo dia seus pais. Os dez mandamentos nos humilham, eles nos reprovam. E pode ser, queridos, que você que me conhece há mais tempo aqui, pode dizer para mim que é fácil para mim honrar os pais. Pode ser que você diga para mim que eu não sei o que seus pais fizeram a você. É possível, queridos, que haja pessoas aqui que tenham sido abusadas pelos seus pais. É possível que haja nesse auditório aqui, querido, gente que matou seus próprios pais no coração. Porque foram abusados, talvez abusados psicologicamente ou, pior, talvez tenham sido abusados fisicamente. É possível que você vire para mim e diga que, de fato, é impossível que você honre seus pais. E não adianta, não adianta olhar, por exemplo, de José. não adianta você olhar para o exemplo de Davi. Não adianta, tampouco, você olhar para o exemplo de Luiz Gonzaga. Nada disso, queridos, vai te libertar dessa escravidão de continuar desonrando seus pais. Mas você pode olhar para o filho excelente. Você pode olhar para Jesus Cristo, o filho que honrou seu pai todos os dias que ele esteve nessa terra. queridos, o nosso Jesus Cristo, o filho excelente, honrou seu pai quando desceu nessa terra. Quando ele sujou seus pés com essa mesma terra que nós sujamos. Quando ele teve que lidar com a descrença dos seus discípulos. Quando ele teve que enfrentar os religiosos, ele honrou seu pai. A comida dele era fazer a vontade do seu pai. Ele conseguiu enfrentar céus e terras por causa do seu pai. É impressionante que no dia da sua excruciante dor, ele honra também a sua mãe. João nos conta que quando Jesus estava na cruz, ele olha para sua mãe chorando, uma das poucas que o acompanharam até o fim, e ele vira para o seu amigo e diz, olha, essa aí é a tua mãe. Cuida da tua mãe. O nosso Deus, o filho excelente, ele honrou a sua mãe. Mas ele honrou, queridos, fundamentalmente o seu pai. Porque semelhante ao que aconteceu no Sinai, naquele espetáculo terrível, com clangor de trombetas, no Gólgota foi diferente. No Gólgota, Deus não desceu à terra. O Senhor Jesus estava pregado numa cruz e havia apenas um que o observava. É possível, querido, que os anjos estivessem com as suas espadas desembanhadas, vendo o filho de Deus sofrendo o que ele estava sofrendo. É possível que esses anjos estivessem olhando para o grande Deus, o Criador, e esperando que a uma ordem ele mandasse que eles descessem e socorressem o seu filho. Mas naquele dia de grande temor, no qual ele clama pelo seu pai, o seu pai que o amava e o amou desde o princípio, lhe dá as costas. Vira de costas para ele. E naquele dia da sua maior desonra, ele honra o seu pai absolutamente porque ele morre para satisfazer a justiça do pai. Sabe para quê? Para que você possa honrar seu pai. Para que você que é um reprovado diante dos dez mandamentos, para que você que continua a ser infiel e honrar seus pais, você pudesse hoje ser libertado pelo poder da cruz, da desonra que você pratica. O Senhor Jesus experimentou toda desonra que nenhum ser humano jamais experimentou para que você pudesse honrar seus pais. Sabe por quê, queridos? Porque a promessa é de que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E ele fez isso aquele dia no Gólota para que você hoje pudesse honrar seus pais. se você continua, queridos, se você continua uma vida de crente, mas uma vida de crente no qual você despreza os seus pais, uma vida de crente no qual você ridiculariza os seus pais, olhe para o filho excelente, porque hoje ele pode salvar a sua alma, hoje ele pode restaurar você, para que você ame seus pais e dê a honra que é devida, para que um dia, queridos, nós experimentemos a longevidade que não é apenas longeva, ela é eterna, para que nós experimentemos não apenas a prosperidade material, mas a prosperidade absoluta espiritual que nós experimentaremos com ele. No dia que nós encontrarmos com o filho excelente que honrou o seu pai, nós não seremos reprovados, porque ele resolveu entregar sua própria vida para nos salvar. Não continue a errar, olhe para o filho excelente, porque nessa noite ele pode te salvar, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? querido senhor, é demasiadamente pesada a tua palavra. Podia ser outro pai para expor essa palavra, senhor? Pai, tua palavra foi pregada, senhor, com toda a fidelidade a Deus que eu consigo. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que essa noite seja uma noite que no qual se o converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pai, não deixe a igreja do Guaradoz permanecer, ó Deus, desonrando seus próprios pais. Pai, pelo amor do teu nome, faz com que essa igreja tenha famílias estáveis, ó Deus, e fortes no sangue da cruz. Derrama a tua graça e chama, Senhor, o teu povo ao arrependimento, porque nós carecemos de ti e nós carecemos da cruz. Obrigado, Senhor, pelo teu filho amado. Obrigado, Senhor, porque ele recebeu toda a desonra para que hoje nós pudéssemos honrar os nossos pais. No nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.